E aí dá um oi Pedro vai ajuda outro lado pode ficar agora E aí 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 Se inscreva no canal da minha irmã Ela tá indo no splash de novo. Ela é um peixe. Eu já fui, sendo que eu acho que eu só fui duas vezes. Ela foi mais do que isso. Ah, eu adquisi de novo. Ela é um peixe. Agora é bem devagarzinho. A gente já vai. Você disse que só ia uma. Que foi essa vez. Tá bom. Escolha. Ou vai pro shopping ou vai de novo aqui. Escolha. Ela vai de novo, essa peixe. Ela vai de novo aqui. 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 Ela vai descer agora. Olha ela descendo. Água pra todo lado. É bom que tiver sabão também. Aproveitava e se saboava. Agora ela vai no mais alto que tem. Vai de novo aqui. Pode, já fui. Mãe, vai. Olha ela batendo um papo com o colega que ela arrumou Ela está subindo Agora ela vai descer, olha ela descendo, olha ela descendo Já chegou outra aqui com os fantasmas, os fantasmas que foram nesse barco Pronto, agora ela está chegando Aquela parte é bem ruim do barco chegar aqui É a correnteza que traz a pessoa Toda molhada, que nem um pinto Imagina, vai para o shopping ensopada Oi? Não, Duda, vamos? Não, peixe De novo, Duda Meu pai Ela vai de novo, só vai trocar de lugar É a terceira vez, contando com as outras que ela foi, eu nem sei quantas vezes foram Pronto, galerinha, essa foi a parte da minha irmã indo no Splash E fiquem aí ligadinho que tem mais Acabei de sair do Splash e olha a minha situação Estou toda molhada, toda descabelada, estou jogando o pé agora E agora nós vamos para o... nós vamos para o show e lá nós mostramos mais para vocês Esperem aí Galerinha, nós saímos do Mirabilônia E agora nós estamos aqui no show todo descabelado, tudo molhado que a gente vê no Splash E está ali atrás minha mãe e meu pai Aproveitando eles também, eles estão ali E... daqui a pouco a gente vai mostrar mais para vocês Galerinha, já lançamos, tomamos sorvete Compramos paneta e lápis Comemos andouro e isso não lançamos, né? Depois do Mirabilônia Ai, frio, estou morrendo de frio A gente ainda está molhado Porque a gente foi no Splash lá no Mirabilônia E a gente está com muito frio e tudo Eu estou morrendo de frio, a mulher ainda vai numa loja Eu quero que ela vá louca, eu quero ir para casa Eu estou morrendo de frio, olha Meu sapato está encharcado, encharcado, encharcado E ela está com muito frio porque ela está com short jeans Pronto, galerinha Então ainda fiquem aí ligadinhos, viu? Que daqui a pouco voltamos Pronto, galerinha E esse foi o vídeo Meu Deus, eu estou toda escapelada Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o seu like Se inscrevam aqui embaixo no canal E também quero agradecer a todos vocês Por ter chegado a ser inscritos Espero que cheguem muito mais Um beijo e até o próximo vídeo Tchau